Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e a sua família vão ser devorados por tubarões! Fique no vídeo até o final pra ver se isso realmente vai rolar. Filho, olha ali! Olha só, chega perto sem a Luvi! Uou! Uou! Ela tá... Tubarão! Chute na bunda! Caralho, chega! É, mamãe deu pra moela! Tá vendo, meu amor? Eu jamais te trairia com a Ravena. Eu acabei de jogar lá pros tubarões porque a única mulher no mundo que eu amo e que eu beijaria é você. Eu te amo, meu amor. Ah, que bom pra mim, meu amor do pai! Família do Homem-Aranha unida novamente. Eu tô muito feliz que a gente tá junto pras nossas aventuras familiares. Com certeza! E hoje a gente vai explorar a praia porque ela tá cheia de tubarões e a gente tem que acabar com todos eles pra não deixar os banhistas passarem mal. Verdade, né? Né, meu senhor? Papai, mamãe está bugada! Deixa sua mãe aí porque ela tá com um ataque. Olha só! Oi, Jaqueline! Como é que você tá, Jaque? Beleza? Ai, eu tô, Mera. E você tá um gatinho hoje, hein? Ih, papai! A minha mulher tá ali do lado. Eu não posso te dar moral, não. Filho, sai de perto da Jaque, filho! Qual é, Jaque? Ó, Jaque, papai! É Jaqueline! Olha a intimidade! Ah, filho, isso aí é da época que eu era solteiro, filho. Ah, entendi, pai. Olha ali os brothers conversando. Vamos ver sobre o que eles estão falando. Ah, então, cara, é porque o Bolsonaro e o Lula e o presidente do Brasil, aí, imposto... Não fala do Lula mal de mim. Eu adoro Lula. Ah, vai se ferrar. Faz o L aí, otário. Ih, filho, eles estão discutindo sobre política. Nisso eu não me meto. Nem eu. Olha só, filho, e o que a gente vai fazer na nossa aventura familiar de hoje com a nossa super motoca? Yeah! Pra dar com os tubarões, papai! Papai, não! Vou tirar a frente para o mar! Eu vou atrás dele! Uhul! Over here! Where are you, my father? Papai! Olha o bumbum! Ah, deixa eu sair do papai! Papai! A moto do papai tá aqui! Papai! Papai! Where are you? Ai, meu Deus, eu perdi meu papai! Maria! Almo! Como é ele? Cadê ele? Ali! Pai, papai! Wilson! Wilson! Eu tô aqui, papai! Wilson! Calma, papai, grita aí que dá tosse! Filho, olha o que tem ali na frente! Um tubarão branco! Meu Deus, papai, toma cuidado com os tubos! Ele tá vindo pra cá, papai! Toma! Toma esse tubarão! O senhor tá apurrando os tubarões? Ah, ele tá quietinho, filho, parece! Ele parece bem calmo, papai! Procurando o Nemo! Ih, papai, ele tá procurando o Nemo! Onde é que ele está? Meu Deus, papai, ele tá procurando o Nemo! Não, eu que tô procurando o Nemo, eu tô fazendo a voz da baleia aqui com ele, idiota! Eu achei que era ele, papai! Papai, eu te comprei com o Nemo! Oi, tudo bem? Oi, eu sou o Tubatuba! Seja bem-vindo ao meu oceano! Não, 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 peraí! Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui ainda, não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ih, ele fala, papai! Quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Eu quero ser seu amigo! Não, o Tubarão é mansinho, filho! Ele é domesticado! Ah, é? Ele deve ter sido domesticado pelo Richard Rasmussen e pelo Scorpion Gamer! Nossa, papai! Eu adoro Scorpion! Eu também! E ele é meu fã, filho! Ele posta os meus vídeos nos próprios stories! Ainda mais quando tem um cocôzinho! Ah, adoro, papai! Eu quero ser igual a Scorpion! Eu quero uma calção! Papai, o senhor pode comprar pra mim? Uma calça 3x4? É, papai! 3 quartos, filho! Ah! E agora, como é que a gente vai fazer... Deixa a mamãe lá! Ela é família, mas deixa ela lá! Ó, como é que a gente vai poder caçar esses tubarões sem correr risco de morte? Filho! Ah, você tá fazendo um tutorial! Aham, papai! Mostrando com a própria mão! Vamos meter bala nesses alemão! Filho, olha só! Onde será que tá o tubarão, então? Ele tá do outro lado ali, papai! Não, aquele mansinho que eu já quero acabar com a raça dele! Ah, papai! Dá pra abrir ali, ó! Vamos! Acaba com ele! Toma, mansinho! Toma! Toma, mansinho! Yeah! Pronto! Agora a gente tem que ir lá ver ele, papai! Filho, olha só! Eu vou entrar dentro da água e você atira com a bazuca! Eu quero ver se eu consigo ver a bala entrando na água! Vai! Aí! Vai, atira! Uou! Olha! Filho, é muito real esse jogo! É realista, pai! A bala vai torta ou vai reta? A bala perde efeito e aí não explode! Ah, realista! Caraca! Muito realista! Olha o tubarão! O mansinho tá ali, papai! Ali na frente! Cadê? Não morreu, não! Não, essa praga tá aqui, ó! Olha eles aqui, papai! Agora acho que eu vejo eles! Cadê? Uhul! Papai tá com uma faca, meu filho! Papai vai acabar com ele! Toma! Logo, é muito difícil acertar ele! Aqui é o mansinho! Ele foi, ele foi! Ele já se foi, já se foi! Correu! Yeah! O mansinho foi, papai! E ainda bem que a gente não vai ser envolvido! Filho, agora que a gente tá maltratando os tubarões, é capaz deles ficarem muito bravos com a gente, filho! Será, papai? É claro! Tem um me seguindo! Tem um me seguindo! Vamos pra casa, papai! Cuidado pra eles não gritar, filho! Cuidado pra eles não gritar! Tá, eles gritam? Gritam! Se eles gritarem, eu vou ficar do mal! E eu vou virar o Homem-Aranha Prito! Ai, papai, calma! Toma essa, tubarão! Eu sou o Homem-Aranha! Vamos pra casa, filho, porque eu tô com medo desses tubarões querem se vingar da gente agora, a gente fica na piscininha, fica tranquilo em casa! Eu ouvi o barulho do Brasil, acho que eles estão torcendo pro Brasil! Será que eles estão torcendo pro Brasil, filho? Brasil! Olha lá, viu? Caraca, é verdade! Vamos pra casa! Mal sabia eles que o Brasil já perdeu na Copa, né? Filho, estamos chegando em casa, mas a sua mãe, ela não tava mais lá no pira! Onde será que ela tá? Será que ela voltou pra casa? Tá tudo tão quieto! Eu tô achando estranho! Papai, eu tô achando que tem... Nesse angu tem caroço, papai! Tem caroço nesse angu! Tem caroço nesse angu! Ai, meu Deus! A minha piscina foi infestada com tubarões! E tem uma coisa vermelha se debatendo ali, ó! O que que é? É a mamãe! É a mamãe! Salva ela, papai! Calma, filho! Ela tá ali! Ela tá mal! Não pula ainda! Calma, filho! A gente tem que pensar numa forma! A gente tem que pensar numa forma! Como é que a gente vai fazer, filho? Ela vai morrer! Hã? Ela tá passando mal, filho! Ela tá passando mal de manágua! O que que a gente vai fazer? Você vai sair dessa casa! Vai, papai! Filho! Só tem uma forma de a gente tentar salvar a sua mãe! Como, papai? Vai logo! Eu vou te salvar! Eu vou te salvar!